Estamos aqui novamente apresentando um laboratório de ForteWeb, assim como prometido. E para a nossa aula de hoje, eu quero demonstrar aqui para você como fazer a sua primeira configuração de pólice para dentro do ForteWeb. Vamos entender quais são os pré-requisitos necessários para a ativação dessa pólice e simular um ataque em cima dos servidores para ver como que o ForteWeb se comporta nesses tipos de cenários. Então, se você se interessou por esse assunto, você não pode continuar esse vídeo, cara, sem dar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcar o sininho para você receber notificações. E não se esquece de comentar aqui embaixo sobre o que você está achando, sobre os vídeos que a gente faz aqui e também sobre sugestões que vocês querem que a gente mostre para vocês. A sua opinião é muito importante para a gente e a gente sempre tenta acompanhar o que vocês estão sempre pedindo. No mais, fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Bora lá? Para a nossa aula de hoje, vamos continuar em cima da topologia que vimos naquele vídeo inicial de setup do ForteWeb. Então, se você não viu ainda aquele vídeo, dá uma corrida lá e depois volta aqui para entender a topologia que a gente está trabalhando. A única alteração que eu fiz na topologia da aula passada é referente aqui à conexão de L3 entre o nosso ForteWeb e o ForteGate. Ao invés de ser um barra 30, eu coloquei um barra 29. Na verdade, vocês vão entender ao longo desse vídeo aqui por que eu fiz essa alteração na topologia. Em seguida, já que a gente tem toda a parte de configuração básica já pronta, a gente vai focar nesse vídeo de hoje apenas na construção de uma pólice básica para a gente fazer a proteção dos nossos servidores web que estão aqui mais à esquerda. E para a gente entender como que fazemos essa proteção, a gente precisa conhecer quais são os pré-requisitos ao habilitar uma pólice no ForteWeb. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o ForteWeb, dependendo do modo de operação, os pré-requisitos de configuração vão mudar. Então, o que eu estou trazendo para você agora, na verdade, é os pré-requisitos do ponto de vista de Reverse Proxy. Aqui está alguns exemplos que a gente pode fazer para poder construirmos a nossa pólice e podermos proteger a nossa infraestrutura de web service. E aqui você nota que a gente tem quatro colunas, vamos falar assim, onde essas quatro colunas podem seguir uma etapa, vamos dizer assim, processual, onde você pode fazer a parte 1, a parte 2, a parte 3, ou você pode ir para a parte 3 e depois voltar para a parte 1. Então, a gente vai entender como que funciona isso. A primeira coisa que a gente vai olhar é no canto direito, onde está escrito a Server Policy. A Server Policy é como se fosse a Fire Policy do ForteGate. É onde a gente cria a nossa política propriamente dita para podermos, dentro dessa política, colocar todos os pré-requisitos de configurações. E que pré-requisitos são esses? Do ponto de vista da plataforma da ForteWeb, a gente tem três, sendo o Web Protection Profile, o Virtual Server e o Server Pool. O Web Protection Profile, ele faz referências às assinaturas e outros filtros, como, por exemplo, assinaturas de ataques. É comum dos equipamentos da ForteWeb ter uma conexão com o que a gente chama de ForteGuard Cloud, e nessa ForteGuard Cloud, ele faz os updates das assinaturas. Então, de tempos em tempos, os seus equipamentos ForteWeb solicitam a ForteGuard Cloud em atualizações de bancos de dados de vírus, bancos de dados de comportamentos de ataques voltados para a web, no caso da ForteWeb. E também a gente tem as Custom Signatures, que são as assinaturas criadas por nós, onde podemos customizar uma que já existe, ou mesmo criar uma para algum ataque específico que a gente esteja tomando. Além disso, temos opções aqui de URL Policy, onde você pode fazer tratativas com base na URL do domínio que está sendo requisitado, e também por DOS Policy, para poder fazer proteções em cima de ataques de DDoS. Então, todos esses três aqui cenários, você pode tanto customizá-los, obviamente, quanto também você pode pegar alguns que já estão prontos. A gente vai ver que algumas assinaturas que vamos usar, por exemplo, na aula de hoje, já estão prontas, e estas são associadas ao Web Protection Profile. Então, o Web Protection Profile, ele está associado às questões mais de segurança, comportamentos dos tráfegos, o que vai ser permitido, o que não vai ser permitido. Já quando falamos de Virtual Server, estamos fazendo referência ao Virtual IP, que vai receber as requisições ali, destinadas aos servidores web. No caso da nossa topologia, o nosso Virtual Server vai ser o endereçamento IP, que a gente vai configurar como VIP aqui no nosso Forte Web. A gente vai ver isso logo logo. E o Survey Pool é justamente os servidores que vamos fazer a proteção. Então, esse endereçamento VIP, ele vai responder, vamos falar assim, para todos esses servidores aqui. Então, as requisições provindas da internet vão ser focadas no VIP, e esse VIP vai poder trabalhar com os algoritmos e criptografias do Forte Web, de modo também a fazer um balanceamento entre os nossos servidores. Então, esses três componentes aqui que a gente vai montar na aula de hoje, construirmos a Firepolis e depois testarmos um exemplo de um ataque e ver se o Forte Web vai conseguir pará-lo. Legal! A primeira coisa que eu quero fazer junto contigo é o Web Protection Profile. Eu estou dentro aqui do nosso Forte Web, e para a gente fazer a tratativa de assinaturas, a gente vem aqui em Application Web Protection. E dentro de Web Protection, a gente tem as abas de No Attacks, e se a gente expandir esse No Attacks aqui, a gente tem duas opções, as Signatures e as Custom Signatures. Dentro de Custom Signatures, a gente pode criar grupos de assinaturas, e dentro de Custom aqui, a gente pode criar várias assinaturas e depois associá-las aos grupos. A gente não vai fazer isso aqui no vídeo de hoje, vamos focar apenas nas assinaturas. E você observa que a gente já possui algumas assinaturas já pré-configuradas. Essas assinaturas são padrões do Forte Web, e ele já traz aqui uma assinatura padrão, standard, que ele mesmo recomenda de você habilitar. E vai ser essa assinatura que a gente vai dar uma olhada hoje. Só para a gente ver melhor, vamos dar uma olhada aqui em como que está configuradas as assinaturas. Essas assinaturas aqui, elas trazem alguns modelos de ataques, e dentro de cada modelo de ataque, ele tem uma expansão ali de, vamos dizer assim, assinaturas subjacentes dentro de cada item como esse. Tanto que se a gente vir aqui em Signatures Details, a gente pode ver exatamente isso. Dentro de Cross-Site Scripting, a gente vê que ao clicar aqui, ele traz diversos modelos ali de ataque, que estão habilitados, obviamente, alguns não, e essas assinaturas aqui, elas pegam o comportamento do tráfego a fim de entender se aquele tráfego é um tráfego legítimo ou não. E caso seja legítimo, seja permitido. E caso não seja legítimo, ele tome drop em cima disso. Você pode alterar aqui o comportamento padrão dessas assinaturas, como por exemplo habilitar o Cross-Site Scripting estendido, fazer toda essa modificação aqui, porém não nesse modelo padrão. Você pode criar uma cópia e implementar esse mesmo sentido. E aqui do lado a gente tem as ações referentes aos modelos de ataque, como Alert and Deny, ele vai alertar para a gente, então ele vai logar para a gente que ele sofreu esse ataque, e também vai bloquear. Já outros tipos de ataque, como o estendido, você vê que ele apenas está alertando. Em seguida a gente tem as opções aqui de bloqueio, período que ele vai manter, ao identificar aquele ataque ele vai bloquear o endereçamento IP de origem, enfim, aquela requisição, e o período que ele vai manter essa requisição bloqueada. Depois a gente tem a severidade desse tipo de ataque, e a gente vai trabalhar mais com essas policies aqui em outros vídeos. A ideia aqui é apenas a gente fazer essa introdução, e para você entender como que faz essa construção de policies. Então se a gente voltar no nosso fluxo, as assinaturas já estão prontas. Não necessariamente eu preciso usar também regras de DOS, ou regras de URL. Eu posso utilizar apenas as assinaturas e associá-las ao nosso Web Protection Profile. Todavia, ao acessar aqui Policy Web Protection Profile, você vai ver que ele já também traz para a gente algumas configurações padronizadas, pré-configuradas, a gente não fez nenhuma alteração nesse sentido aqui, e assim como a gente viu nas assinaturas, ele traz uma recomendada para a gente. E esse Web Protection Profile, você pode, como a gente vai ver aqui, associar diversos requisitos em cima dele. E quais requisitos são esses, por exemplo? Vamos dar uma olhada aqui. Ele associa, por exemplo, as assinaturas. As assinaturas que ele está demonstrando aqui para a gente, é o Standard Protection, a mesma assinatura que a gente acabou de dar uma olhada. Além disso, ele tem outros padrões configurados aqui, como File Security, Web Shell Detection, vamos dar uma olhada mais aqui embaixo, Boot Detection. Então, esse tipo de padrão que ele recomenda, é para, por exemplo, você já habilitar no seu Forte Web, e, cara, você ficar pelo menos mais seguro, embora ele seja uma configuração padronizada, Standard, né? Então, assim, entre não ficar com segurança e ter um mínimo de segurança, opte, obviamente, por ter pelo menos um mínimo de segurança. Então, agora que a gente entendeu as assinaturas e o Web Protection Profile, e a gente já completa aqui um componente dos nossos pré-requisitos para podermos configurar a famigerada Server Policy, certo? Então, esse primeiro requisito já está pronto, a gente não configurou, na verdade, ele já veio padronizado no nosso Forte Web, Então, resta a gente partir para o Virtual Server e Server Pool. Para a gente fazer a configuração do Virtual Server, a gente vem em Server and Objects e a aba de Server. E aqui ele traz para a gente o Virtual Server. A gente pode criar um novo aqui, e dentro desse novo, eu vou dar um nome para ele. Virtual Server é o endereçamento IP que vai responder as requisições requisições no lugar dos servidores Web. Então, isso significa que esse meu Virtual Server, do ponto de vista do Forte Web, é o endereçamento IP que vai estar dentro da faixa 10.10.00.29. No caso, eu poderia utilizar o .2, obviamente, mas eu vou utilizar um terceiro IP, vou utilizar o IP fora dessa interface. É até recomendável você fazer esse tipo de configuração. Então, o Virtual Server é o IP que vai responder pelas aplicações. Então, nossas aplicações Web, normalmente, a galera mais nerd aí, ela gosta de dar nomes para os servidores. Nesse caso de dar nomes para os servidores, fica até mais engraçado. Eu, por exemplo, gosto de dar nomes de comida. Então, nossos servidores Web vai se chamar Costela. Eu gosto desse nome aí, Costela. Então, nossos servidores Web, Virtual Server Web, vai se chamar Costela. E ao configurar o nosso Web Server Costela, você vai ver que ele traz novas opções aqui de configuração dentro de Create New. E essas configurações é o endereçamento IP do VIP. A gente pode, olha só, utilizar o IP das interfaces do nosso Fort Web. Nesse caso, seria o endereçamento IP da interface Port 2. Todavia, eu prefiro fazer uma configuração de Virtual IP separado. Essa é até uma boa prática de você fazer isso. Então, a gente vem aqui e clica em Create New. A gente pode fazer aqui diretamente via Create New, mas você pode vir aqui também em Network Virtual IP. O resultado é o mesmo. Eu vou criar um VIP para o endereçamento IP 10103 barra 32. Vou copiar esse endereço aqui e vou associar esse VIP à Porta 2. Legal. Coloquei aqui na Porta 2. Ele libera um VIP para a gente. A gente mantém o status de Enable, obviamente, já que a gente quer utilizar esse recurso. E clica em OK. Ao finalizar a configuração aqui, a gente já cumpriu o segundo requisito da pólice do Fort Web. A gente acaba de configurar, então, em teoria, a gente já tem uma entidade, vamos falar assim, que vai responder as requisições que estão destinadas para o Web Server. Então, a ideia é que as requisições vindas da internet batam aqui nesse endereçamento IP de VIP e esse endereçamento IP de VIP, ele representa os servidores Web 01 e 02. Legal? Então, agora que a gente pode dar um OK e vamos sair das configurações de Virtual Server. A gente só confirma que elas apareceram aqui do nosso servidor Costela e resta, então, a gente cumprir o terceiro pré-rack, que é o Server Pool. O Server Pool, ele está direcionado aos endereçamentos IPs reais dos nossos servidores que queremos proteger. Neste caso, o 9216810.10, endereçamento também 10.11. Então, vamos lá. Vou criar um Server Pool para os nossos servidores Costela. Pô, Costela é bom pra caramba, né, velho? A gente está criando o tipo aqui de Reverse Proxy. A gente pode fazer duas opções aqui de balanceamento. Se eu tiver apenas um servidor, eu vou botar Single Server. Neste caso, a gente vai colocar Server Balance. Eu poderia colocar um Single Server se eu tivesse, por exemplo, um Load Balance também aqui, né? E aqui a gente tem a opção, ó, de Server Health Check. E o Health Check, ele vai fazer a verificação do status dos servidores com base no parâmetro que você definir. Por exemplo, eu posso fazer o Health Check com base em ICNP. Com base no ICNP, ele vai ficar pingando esses camaradas aqui e ver se eles estão ativos. Ou, se não, eu posso fazer via SSL ou HTTP. Nesse caso, como são os servidores web, eu quero fazer via HTTP. Por quê? Porque o Kizio e o Lab é meu. Brincadeira. Mais uma pausa para o café. Em seguida, a gente tem a opção de Load Balance Algorithm. Que significa que qual vai ser o algoritmo, a forma na qual o nosso Forte Web vai fazer o balanceamento entre os servidores. Eu deixo o padrão aqui em Round Robin, né? Que é o algoritmo tradicional desse tipo de arquitetura. Mas você pode alterar, obviamente. Você pode setar algumas questões de persistência aqui, mas eu não vou fazer nada disso. Eu apenas vou clicar em OK. Então, a gente criou, nesse momento, um server pool, ou seja, um profile de pool de servidores na qual a gente vai proteger. Agora, a gente, então, vai definir o endereçamento IP real desses servidores. Que vai ser enable, obviamente. O endereçamento IP deles é o 9216810.10, que é o servidor Web01. Você poderia fazer via domain ou um conector externo. Ele vai trabalhar na porta 80. E eu não vou mexer em nada aqui de peso, nem real check, nem nada nesse sentido. Você pode dar uma olhada aqui nas configurações avançadas, mas eu simplesmente vou dar em OK. Então, o nosso primeiro servidor aqui, o Web01, já está configurado para dentro do nosso pool de costela. Vamos, então, partir para o 921681011, que é o nosso segundo servidor Web. Vou botar ele aqui também e vou clicar em OK. Então, dentro do nosso profile de server pool, a gente definiu os IPs reais dos nossos servidores Web. Esses endereçamentos IPs reais, eles vão ficar atrás, vamos falar assim, do VIP. Então, o VIP que a gente configurou vai representar para a rede esses servidores pool. Então, agora, a gente já finalizou todas as pré-configurações aqui para o nosso reverse proxy. Então, a gente tem tudo para podermos habilitar a nossa server pool. Então, eu vou vir aqui em policy, server policy, e vamos fazer a nossa primeira configuração de policy do Forte Web. Eu vou chamar essa config, obviamente, de server policy. Vou botar aqui, server policy, costela, opa, WB de web server, né? Web server. Deployment mode. Você pode habilitar qualquer HTTP content. Eu vou habilitar single server ou server loadouts. A gente seleciona o virtual server que a gente configurou. Selecionamos o server pool que a gente configurou. Habilitamos o serviço que queremos trabalhar em cima dessa server policy, que pode ser um HTTP ou um HTTPS. Nesse caso, eu só estou trabalhando com HTTP. Vou habilitar o proxy protocol. E vou também habilitar o monitor mode. O monitor mode serve para você analisar ali como que está passando o tráfego no seu Forte Web e esse tráfego em quais assinaturas que ele está dando média. Esse é o momento de você, por exemplo, pegar falsos positivos. Então, por isso, normalmente, dentro de implementações de UAF, a gente mantém o nosso UAF dentro de um modo de learning, um modo de monitor, onde ele apenas vai verificar as configurações e ataques que estão ocorrendo. Não vai tomar nenhuma tratativa em cima disso, porém, ele vai te alertar para você fazer os devidos ajustes na pólise. Por fim, eu vou habilitar o Protection Profile que a gente não configurou, mas a gente tem a recomendação aqui, né? E basta clicar em OK. Legal, cara. A gente fez, então, uma configuração básica de web pólise aqui no nosso Forte Web. Então, em teoria, a gente já conseguiria fazer os testes nas nossas aplicações. Antes da gente fazer esse teste, vamos fazer apenas um último ajuste aqui na nossa pólise que eu acabei de lembrar, até para ficar melhor a experiência aqui do laboratório. Eu vou desabilitar a opção aqui de Proxy Protocol. Então, eu vou vir aqui, ó, desabilitar o Proxy Mode. O monitor vai ser para a gente monitorar a conexão. E bora lá, então, ver se vai acontecer alguma coisa. Eu vou dar uma olhada aqui em como que está os ataques. Vamos ver que horas que foi o último ataque. O último ataque foi de hoje às 10h51. Vamos dar uma olhada aqui em como que vai ser, então, após o nosso teste. Estou aqui com a web aberta, dá uma olhada aqui nessa web do IV e vou colocar aqui o endereçamento IP 1001002. Lembrando que 1001002, a gente dá uma olhada na nossa topologia. Bora olhar a nossa topologia aqui, ó. 1001002 é o endereçamento IP do nosso FortGate. Então, o FortGate vai fazer o DENAT aqui apontando para o endereço do VIP que o nosso FortWeb vai proteger. Legal. Voltando, então, no nosso web, eu vou simplesmente vir aqui e apertar Enter. E olha só que legal, a gente tem acesso ao nosso servidor web. Nosso servidor web, nada mais, nada menos que um router OS que eu coloquei aqui para a gente poder simular esse tipo de acesso. Legal. Se a gente voltar no nosso FortWeb aqui e dar uma olhada agora nos ataques, você vai ver que aparentemente não passou nada de novo. O último ataque que a gente viu aqui continua sendo 10,51 de hoje. Legal? Então agora a gente vai simular um ataque de SQL Injection para ver qual que vai ser o comportamento ali do nosso FortWeb. Bora ver aqui então. Eu separei um exemplo de SQL Injection que eu vou pegar aqui no nosso script, vou copiar ele aqui, que é simplesmente um teste web, onde ele tenta fazer uma injeção de uma informação via web. Então como que seria isso? Vamos voltar lá na nossa página e olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar aqui o mesmo endereçamento que eu vou deixar esse comando disponível para você na descrição desse vídeo e vou fazer como se fosse um ataque de SQL Injection. E vamos apertar Enter. Eu em teoria consegui fazer o ataque, tanto que apareceu a mensagem de not found aqui. E se a gente voltar no FortWeb para dar uma olhadinha no nosso FortWeb, vamos fazer um reload aqui dos ataques. Olha só o que acontece. A gente vê que a gente recebe novos alertas aqui, 18 e 17, e esses novos alertas foram referentes ao type de SQL Injection. Tá, Matheus, mas por que então que ele conseguiu em teoria fazer esse ataque? Porque a gente habilitou a nossa policy em Monitor Mode. ele apenas vai monitorar as requisições que estão passando ali pelo nosso FortWeb e apontar se essas requisições são legítimas ou não. Ele não vai tomar nenhuma ação em cima delas. Tanto que se a gente dá dois cliques aqui, a gente pode ver o comportamento que ele deu match nessa assinatura. A gente vê que a URL que foi endereçada aqui, contém informações informações de username, um, etc, etc, como se a gente quisesse imputar uma informação via HTTP, a gente vê que a ação que deveria ser tomada nesse tipo de alerta seria alert and deny, ou seja, avisar a gente via modelo de alerta e bloquear essa conexão. Todavia, se a gente analisar aqui, a gente está em Monitor Mode, indicando que a gente não vai fazer nenhuma ação em cima disso. Aqui embaixo traz mais informações sobre a assinatura, a mensagem, etc, o cabeçalho que foi passado ali naquela comunicação, os parâmetros que foram utilizados. Então, você observa aqui que é bastante rico essas informações que ele traz ao alertar a gente que a gente recebeu esse tipo de ataque. E você nota que ele traz essas informações aqui, mas ele não está fazendo nenhum bloqueio. Então, para a gente ter algum nível de bloqueio em cima dessas requests, a gente tem que voltar lá na nossa Serve Policy, obviamente, vir aqui na nossa Serve Policy dos servidores de costela e dentro dessa Serve Policy a gente desabilita o Monitor Mode. Ao desabilitar o Monitor Mode para a gente poder ver o Forte Web atuando nisso, ao habilitá-lo a gente pode retornar então na nossa página aqui do navegador. A gente pode só fazer o reload aqui já que a gente testou o ataque, é só fazer com o mesmo link. Ao fazer o reload, olha só que interessante que ele traz agora. Página bloqueada. A mensagem que ela não pode ser apresentada para a gente e é para a gente contactar um administrador. Porque a gente fez esse teste aqui nessa URL e ele considera como um ataque para a gente. Se a gente voltar então no Forte Web novamente aqui e analisar os Logs and Reports você vai ver que dentro de Logs e Ataques ele traz essas informações indicando que foi Ataques de SQL Injection e a ação que ele tomou em cima desse ataque você observou que é a mesma alert and deny. avisa irmão e bloqueia. Todavia se a gente analisar aqui esse Log antigo quando o monitor estava habilitado se a gente vir aqui ele alerta e bloqueia porém o monitor está desabilitado e por esse motivo a gente recebeu aquela mensagem lá. Então a gente consegue comparar as duas informações o Log antes ele tinha a mesma ação do que a gente está tendo agora porém o monitor está desabilitado e por esse motivo vemos aquele sinal de bloqueio. Bom, esse tipo de teste que a gente fez aqui foi apenas para a gente demonstrar uma configuração de uma pólice inicial no Forte Web é claro que você pode fazer configurações muito mais sofisticadas do que isso principalmente em questões de certificado SSL habilitar a inspeção em cima do Forte Web mas a gente não vai tratar nada em cima desse vídeo. Então para a gente finalizar aqui eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito muito obrigado por assistir é nóis e aí